Olha, você gostou, hein, Manu? Nossa, muito, hein? Eu estou estendendo meu tapete vermelho pra você desfilar agora, porque vamos falar de moda. Estamos aqui com a Manuela Carvalho. Manuela Carvalho é colunista da Jovem Pan, blogueira, sabe tudo dos looks, da moda, das tendências. Exatamente, numa semana de moda bem importante. Exato, você acompanhou o São Paulo Fashion Week. Quero que você conte pra gente as principais tendências aí. Olha, essa daí foi a edição número 45, que celebrou o poder de transformar a energia criativa. Já faz algum tempo que eu venho aqui contando que não existe mais a tendência de inverno, a tendência de verão. E isso tem sido uma crítica para quem analisa a moda. Inclusive, a Camila Toledo, que é pesquisadora de tendência, então ela é aquela pessoa que chega pras marcas e fala assim, olha, daqui três anos vai acontecer isso. E ela falou sobre isso. A vidente da moda. É a vidente da moda. A Camila Toledo conta um pouquinho e critica sobre esse novo jeito do São Paulo Fashion Week, que inclusive mudou de lugar, não é mais na Bienal. Vamos lá. A forma como o São Paulo Fashion Week está organizado hoje, que é não determinar uma estação específica para os estilistas apresentarem as suas coleções, torna muito difícil o trabalho de analisar as tendências e o que os consumidores vão realmente encontrar ou ter vontade de usar nas próximas estações. Por quê? Porque metade dos estilistas do evento apresentam este inverno já, inverno 2018, querendo dizer, essas peças que vocês estão vendo no desfile já estão nas lojas, enquanto que a outra metade apresenta o próximo verão, que vão entrar nas lojas fim de agosto, setembro, 18 barra 19. Inclusive, o São Paulo Fashion Week aderiu à tendência sinal by now, né? Que é quando você já vê na passarela, você já pode comprar. E aí, em uma entrevista à Folha, o diretor criativo do São Paulo Fashion Week, o Paulo Borges, ele contou que ele teve uma vontade de expandir o território dessa semana de moda, transformando-o em um festival. Então, isso já acontece em Fortaleza, chama Dragão Fashion. Então, talvez seja um modelo diferente do São Paulo Fashion Week, porque, assim, pelo que eu entendo hoje, analisando todos esses anos que eu cubro o São Paulo Fashion Week, cada vez menos as pessoas têm ido, cada vez menos as pessoas têm vontade de analisar. Por quê? Porque as marcas, para as marcas, é muito caro entrar. E, assim, com essa vida louca de São Paulo, é trânsito, não consegue chegar, é um desfile, é outro, enfim. Tem a ver com a economia também, Manu? A economia também é básica. E agora aconteceu o Minas Trend, né? Que são marcas mineiras que fazem o showroom, que elas já revendem e fazem desfiles. Me mostrou ali uma tendência muito forte. Por quê? Fizeram desfiles, então, por exemplo, a Scasi, que é uma marca mineira, levou a Anitta. Então, assim... Mistura com show, né? Mistura com show. Para chamar mais atenção. Com certeza. E ficou mais forte, mais falado, às vezes, até que o São Paulo Fashion Week. Então, vamos falar de cores. O que vamos usar neste momento e talvez no próximo, porque a gente não sabe. Está confuso. Camila Toledo diz o que vamos usar. Mas tem algumas coisas que a gente já consegue ver de uma forma mais completa. Por exemplo, a cartela de cor. Tem duas vertentes muito fortes. Uma, o aparecimento de neon, uma forma pontual, principalmente o amarelo, neon. Ele aparece pontualmente em algumas coleções, inclusive iluminando os tons pastéis, que também são muito fortes. Tudo isso também combinado com os tons terrosos. Então, os tons de tijolos, de ocre, os tons neutros, né? Como os beges, os areias, dando uma característica mais natural. Também aparece de uma forma bem forte. Olha, tem que usar um pouquinho mais de neon para chegar na moda. Tem que pontuar com neon no neutro. Adorei o que ela falou, só com uma correção. É tons pastel. Pastel, exatamente. E não tons pastéis. Olha, e o Arlindo Grunde, que é o stylist do Esquadrão da Moda, eu liguei para ele e falei, Arlindo, vai, dá as tendências. Já fala o que a gente vai usar. Eu quero letra a letra. Vamos escutar. Para a mulherada, o babado e a franja vêm com tudo. Acho que a gente continua num momento democrático, onde as modelagens variam desde as mais amplas até as mais próximas ao corpo, desde vestidos retos até o vestido ladylike com cintura marcada. E o melhor de tudo é que a moda, mais uma vez, se mostra democrática. Também observei muito amarelo na passarela e a combinação do amarelo com lilás, que fica ultra sofisticada. Praticamente, na maioria dos desfiles, a gente viu isso. Em relação à moda masculina, a gente continua com um viés muito forte esportivo. Então, eu destacaria o desfile do João Pimenta, que teve surfistas urbanos na passarela. E foi muito interessante, porque era praticamente uma roupa de surf, mas com tecidos nobres, com tecidos diferenciados, como seda, como o linho também. A cartela de cores era incrível. Uma mistura de tons terrosos com cores vibrantes. Então, foi fantástico observar que a moda masculina está evoluindo. O que a gente está vendo é a desconstrução da silhueta. São roupas mais confortáveis, são roupas mais amplas, roupas mais retas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Ah, eu amei essa história de roupas confortáveis. O João, basicamente de pijama, desconstruiu a silhueta. Foi o máximo, amei. Olha, e um dos desfiles que mais foi falado e que teve uma reflexão muito legal, que inclusive o Ronaldo Fraga já veio aqui, foi o dele, né? Então, a Camila Toledo comentou um pouquinho esse desfile que fala da sociedade, fala do Brasil e fala do desastre de Mariana. Manu, eu não posso deixar de falar, para finalizar o assunto São Paulo Fashion Week, do desfile do Ronaldo Fraga. Foi um desfile lindo em termos de roupa, de artesanato e de inspiração. Foi um desfile muito emocionante, porque o Ronaldo fez, né? Mostrou o papel da moda na sociedade, homenageando o desastre de Mariana. E ele não só contou essa história triste na passarela, com a ajuda da Marília Gabriela, que entrou e finalizou o desfile, mas ele também deu oportunidade para umas bordadeiras lá da região próxima, de uma cidade próxima, que foi muito atingida, para trabalhar com ele junto nesse desfile. Olha, empoderamento feminino também temos. A gente viu muito mamilo de fora, marcando presença como protesto de liberação do corpo, tá? Então... O Caio deu uma levantada na sobrancelha. Eu não estava nem um pouco interessado. De repente... Opa, peraí. Não, que isso. Lógico que eu estou interessado. Estou ouvindo tudo que a Manu está falando. E olha, falando da novela, a Glória Pires também participou de um dos desfiles do Apartamento 03. E o Luiz Cláudio, que é o estilista, comentou um pouquinho de como foi essa produção e como é que foi a parceria com a novela. Vamos escutar. Eu chamei a coleção de O Baile de Memórias. E o ponto de partida disso é... Eu fiquei lembrando como eu comecei a me interessar por moda. E foi a minha mãe, né? Que me ensinou a costurar, que me ensinou a... E eu tive que fazer e repetir várias vezes até acertar as técnicas que eu aprendi com a minha mãe e a exigência dela sobre a Glória, Glória Pires. Já tem, na verdade, tem duas semanas que a Ellen Miller me ligou. Ela é a figurinista da novela, do outro lado do paraíso. E ela queria gravar e ela me convidou para participar da novela. Ela queria apresentar o meu desfile, Apartamento 03, como sendo da personagem Beth, da novela. E eu acho que tinha a ver com aquele momento. E assim, foi tudo muito rápido. E foi ótimo. Acho que... E a Glória chegou e a história da coleção parece muito com a história da personagem dentro da novela. Então, foi uma coisa que super funcionou. Edgar, finalizando, acho que São Paulo Fashion Week... Antigamente a gente vinha aqui e colocava muitas tendências como uma forma de regra, né? E você vê que cada vez mais a moda é democrática. Cada um tem que usar o que quer. O São Paulo Fashion Week, na verdade, é uma forma das marcas mostrarem o que elas apostam. Mas, assim, estão cada vez mais diferentes. Então, para analisar mesmo, está complicado. Então, cada marca tem a sua identidade. E acho que as pessoas têm que usar o que estão afim. E aí, ativantes...